Damon Salvatore, nos conhecemos. Conheci muitas pessoas, mas você não se destaca. Com licença, Carol. Tá fazendo o que aqui? Eu é que pergunto. Surpresa, surpresa. Belo smoking. Não era pra você estar aqui. Mas, estou. E não vou embora sem saber o que a Esther quer. Então, vamos? Bem-vindos. Obrigado por virem. Sabem, sempre que minha mãe reúne nossa família assim, é uma tradição para nós começar a noite com uma dança. Tá vendo quem eu tô vendo? Tô sim. Hoje escolhemos uma valsa de séculos atrás. Então, se puderem escolher um parceiro, juntem-se a nós no salão. Não, nem pense nisso. Ela quer falar só isso, Damon. Bom, é um saco ser ela, então. Eu não fui claro de manhã. Fui convidada. Você tem que me avisar antes de entrar na cova do leão. Pra quê? Pra você me impedir? É. Seria rude não dançar comigo. É a tradição. É meio óbvio, mas está estonte a ti. Obrigada. Obrigada. Você quer mais? Que bom que veio. É, era caviar ou comer ensopadinho. Eu soube do seu pai. Não. É sério. Tudo bem. Votando de assunto, você tá desnubrante nesse vestido. Eu não tive tempo de escolher o outro. E a pulseira que eu te dei, qual é a desculpa pra você usar? Você dança lindamente. Pois é. E eu tive aulas. Eu sou a Miss Mystic Falls. Eu sei. Ele dança. E eu nem precisei implorar. A prefeita é louca quando me arrastou. Não tive como dizer não. O que você tá fazendo? Por que tá aqui com a Megera? O que eu devia dizer, não? E por que você tá aqui com o Klaus? Não, me provoca. Levou 30 segundos pra deixar o demônio encantado. Ele só tá cuidando de mim. Acho que ele tem que perceber que você pode se cuidar sozinha. Preciso falar com você. Tudo bem, pode falar. Não. Aqui vai. Para de olhar. É estranho. Claro que tá bonito. Nikki deu tudo que ela tá usando. Bom, Você não está mal. É pra ser um elogio? Tentou matar a Helena ontem. Você não merece elogios. Animada. Cadê a Helena?